Oi gente, aqui é da Reciclagem Culinária Betinha, nós vamos fazer um trabalho, é o seguinte, aqui está uma garrafa PET, aqui é o começo dela, aqui nessa, aqui nessa, essa garrafa de 3 litros, aqui no começo dela tem um risco, aqui, você acompanha ele e corta, tá? Aí, para não ficar esse fino aqui, você pega cortiça, tá? Cortiça, gente, isso daqui, ó, tá? Cortiça. Se você não tiver cortiça, o papel compacte, passa em volta para ficar firme, tá bom? Aí, você vem colando, ó, eu estou colando a cortiça aqui. Chegou aqui, nós vamos cortar. Cuidado com o estilete, tá? Vem aqui certinho, aqui, ó, e cortamos. Vou cortar um pouco mais para bem, para poder dar certo aqui, tá, gente? A gente fica, é, meio que inseguro na hora de cortar, porque o, o, isso aqui é um perigo, tá? Pronto, passei, colei nela todinha em volta, ó, esse, aliás, já estava em uso, tá? Então, eu passei nele todinha em volta. Corto essa boquinha aqui, ó, corto aqui, venho aqui, eu não terminei. Você apoia aqui, tá? Não fica com o dedo aqui embaixo, porque se escapar, pega o teu dedo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que me preocupo. Você pega, ou termina, faz o primeiro corte, ou termina com tesoura. Se você vê que vai dar algum problema, que não deu certo, você vem aqui devagar e tira, tá? Mas toma bastante tenência, tá, gente? Gente, tenência é muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo, vai ficar isso daqui, muito bem. Serventia, isso daqui, tá bom? Depois eu vou explicar, se você cortou, guarda, tá? Não jogue fora isso. Eu não digo essa pecinha aqui, azul, tá, gente? Essa pecinha azul, obviamente, me parece que tira-se. Eu vou pesquisar e vou mostrar pra vocês pra que serve isso daqui. Portanto, se você cortou, se você passou aqui, tá fazendo o trabalho, guarda, que eu explico depois. Eu vou guardar o meu. Tenta guardar, porque eu perco as coisas. Muito bem. Então, cortamos aqui naquela linha, porque vocês veem que tem várias linhas. Várias linhas aqui, ó. Então, aqui em cima tem uma linha. Essa garrafa é de três litros. Estamos conversando? Estamos conversando. Muito bem. Repete, por que você fala assim, tão firme assim? Porque eu gosto das coisas bem explicadinhas. Lembra do... Da praça é nossa? Isso, então. Eu gosto das coisas bem explicadinhas pra você não perder o seu material, tá, amiga? Tá muito caro. E você pode fazer pra vender, tá? Retornando. Gente, é isso, ó. Tá? Peguei aqui, vim certinho aqui, olhando aqui, ó. Aqui. Aqui. E terminei aqui, tá? Ó. Tem que deixar certinho, tá bom? Passa pra dentro aqui, ó. Ó. Com uma tampa que você vê aí que foi jogada fora. Pronto. A gente chega e coloca. Ó lá. É isso aqui. Tá? Então, aqui embaixo eu vou colocar pezinhos. Pra ficar um pouco mais alta, tá? Então, agora nós vamos colocar uma rolha dessa ou uma bolinha de isopor pintada mais ou menos nessa cor aqui, ó. Se você colocar aqui em volta, depois eu lembro, pinte a bolinha, ó, pra pôr. Então, eu tenho essa rolha, tá? Então, o que eu faço aqui? Vou passar um pouco de cola aqui, ó. Um pouquinho, ó, de cola quente, tá? E vou encostar aqui, ó. Pra ficar, tá? Eu espero que fique, né? A gente espera que fique. Agora, aqui, aqui, eu vou colocar, é... Ó, ficou assim. Eu vou colocar... Pézinhos aqui dentro. Tem que ficar um aqui. E o outro aqui, tá? Ó. Então, a gente vira, fica assim, tá, gente? Ó, tá? E aqui, ainda não colou, tá? Tá muito mole. Então, gente, o que que é isso daqui? É pra pôr um prato de... Sobrou um pedaço de doce, vai ali, coloca com o pires ali dentro, com o pires com um pedaço de doce. Uma mantegueira, tá? É uma mantegueira. É... Eu estou sem cola super bonder pra mim pôr aqui. Eu não posso pôr muito cola quente aqui, tá? Mas a intenção é essa. Ou é isso daqui, ou bolinha, bolinha de isopor, aquelas menores que dê aqui, tá? Então, olha aí pra vocês verem que gracinha, tá? Pode ser o pezinho, se você quer o pezinho um pouquinho mais alto, mas eu, pra mim, assim, tá ótimo, porque fica na mesa, tá? Não seria nem necessário os pezinhos, tá, gente? Mas é um negócio muito legal pra deixar. Então, quando aqui tá legalzinho, ele eleva e ele sobe, tá, gente? Ó, ele vai subir. Automaticamente ele vai subir aqui, tá bom? Então, é só você vir, a rolha não tá encaixada. É só você encaixar aqui o... Pronto, gente. É isso daqui, ó, tá? E só pra você pôr as coisas pra deixar tampadinho aqui, tá bom? Esse aqui é mais um trabalho da reciclagem culinária abertinha, tá ok? Gente, muito obrigada. Você que passa por aqui e que gosta dos meus trabalhos, essa parte fica solta, tá? Ela sempre vai tá com alguma coisa aqui, tá? Aqui dentro, tá bom? É pra tampar. É que tá mole aqui ainda, tá, gente? Gente, você que passa por aqui e que gosta dos meus trabalhos, das minhas ideias, eu peço gentilmente que você vem pra cá, se inscreva aqui no canal e dê o seu like, tá bom? Gente, muito obrigada. Gente, a cortiça, isso aqui, não esqueça, tá? Tem cortiça sem cola e tem cortiça autocolante, tá ok? Isso é uma rolha grande e pode ser a bolinha de isopor pintada de cor castanha, tá? Tchau, gente, ó, cortiça um pires pra poder dar certo. Você tem duas opções, usar assim, que fica muito lindo, como mantegueira, tá? E tem a opção pra não quebrar, pegar esse daqui e recortar aqui, ó. Agora, nós vamos recortar aqui, ó. Deixa bem firme aqui, ó, e vem recortando. É riscando, assim, ao redor, tá? E depois você vai pegar a tesoura e vai passar aqui, tá? Aí, corta aqui, ó, tá? Vem recortando pra poder dar certo, tá, gente, ó? Porque vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos recortar uma tira. A opção 1 é o pires. E a opção 2 é fazer com esse pra evitar de quebrar, tá, gente? Evitar de uma criança derrubar, tá bom? Então, nós usamos duas opções. O pires, pra quem quiser utilizar, utilize assim, ó. Da forma que eu expliquei, tá? E pra deixar mais reforçado, nós cortamos 2, tá? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou ter que pôr... Assim, tá? Então, eu vou recortar mais ou menos a altura aqui e vou colar em volta. Tá? Então, eu vou retirar uma parte aqui, ó, certa, tá? Ó, cortou, riscou o tanto que você quer, corta. Aí, vem aqui, corta. Aí, você vai ver o diâmetro aqui, ó. O diâmetro aqui. Aí, faltou um pedaço, tá? Faltou um pedaço, ó. Aí, nós vamos tirar mais meio desse daqui. Então, o que seria... Vamos tentar ter esse daqui. E o que que eu faço aqui? Aqui, eu coloco aqui, ó. Ó, e vou até onde der pra mim, pra mim aqui. Deixa eu ver qual parte ficou maior. Essa é a maior. Então, coloca-se aqui. Só até... Aqui a curva, ó. Só até a curva pra nós aproveitarmos esse daqui, tá? Chega lá e vem e risca. Pronto. Pra gente tirar igual aquele ali, ó. E aqui, nós tiramos aqui, ó. É isso. A gente mede e tira, tá? Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Ver, mede aqui, ó. Ó, daqui, quase 45. Aí, a gente vem aqui e vê. Eu acredito que ele vai... Que ele vai fechar, gente. Vamos ver se vai fechar. Se não, vai faltar um pedacinho, tá? Então, é aqui, ó. Tira. Essa cola aqui, ó. A gente tira. Porque ele é autocolante, tá? Esse é autocolante. Mas tem muitos que não são, tá? Venho aqui, ó. Puxo bem e colo aqui, ó. Assim, ó. Tá? Então, vem e cola aqui. Se precisar um pouquinho de... De coisa, gente. Agora aqui, eu não sei se vai... Acho que vai faltar um pedaço. Um. É melhor cortar logo de uma vez. Um tanto. Eu já vou cortar. Por ser autocolante, você vem colando aqui ao redor. Ó. Vem aqui. Aí, você termina de tirar o restante. Vem aqui. Aqui nessa volta. Aí, você vem aqui e cola. Ó. Tá? Vem aqui e une aqui. Põe um pouquinho de cola. Tá? Um pouquinho de cola. Cola quente, segura. Eu acabei de queimar a minha mão. Ó. E segura aqui. Cola aqui um pouco, ó. Um pouquinho. Não cola na hora, tá, gente? Não cola na hora. Ela tem a cola dela, mas ela não vai colar na hora. Vou colar aqui por dentro, ó. Aqui por dentro, eu vou pôr um EVA. Tá? Então, eu tenho o autocolante. Aí, eu já colei aqui, ó. Colei. Bem coladinho. Agora, eu venho aqui e corto. E termino de cola, tá? Termino de colar o restante. Vem aqui, ó. E tira. Tira aqui todos os excessos. Ó. Olha que bonitinho, tá? Agora, a gente vai vir aqui e termina de colar aqui. Ele gruda mesmo, porque ele é autocolante. O autocolante dele ficou pro lado de dentro. Se colar aqui, você tira, porque ele vem e gruda. Então, você acerta direitinho aqui, ó. Põe pro lado de dentro e, ó. Vem colando, ó. Pra ficar bonitinho, tá bom? Ó. Aqui, ó. Pronto. Por causa do autocolante da cortiça. Que ficou aqui. Faz assim. Vem aqui e tira, ó. E corta aqui, ó. Precisa ver o lugar certinho. É só tirar aqui. Peraí que eu já vou, tá, gente? Peraí que eu tô chegando aí. Eu tenho que tirar aqui, tá? Pra unir certinho, ó. Porque o autocolante dessa cortiça tá aqui. Então, é... É só tirar as sobras certinho, tá? Então, nós temos a opção pra quem... Se nós temos criança, tá? Aqui tem o autocolante, tá? Então, é... Ó. Aqui vai o pires aqui dentro, tá? E pode ser um porta-pedaço de queijo, um porta-pedaço de doce, de torta, que sobrou manteiga que você queira deixar pro lado de fora, tá? Então, aqui você pode pôr o desenho que você quiser ou deixar só assim, tá bom? Então, gente, esse é mais um trabalho da reciclagem culinária abertinha. Você tendo a opção de deixar este, você pega... Se você tem um pires bacana, você só faz isto, tá? Só que aqui ajusta, porque aqui dentro veda bem, aqui dentro, tá? Então, você deixa em cima do seu balcão aonde você quiser, tá? Gente, esse é mais um trabalho da reciclagem culinária abertinha. Se você passa por aqui e gosta dos meus trabalhos e vê que existe pra reciclagem, pra ficar um negócio legalzinho, tal, pra você reciclar, reciclar, você tem que lutar pra você fazer um negócio bonitinho, tá? Admira, gosta do meu trabalho, tá? Eu peço gentilmente que você se inscreva aqui e dê o seu like. Muito obrigada a vocês. Deus que abençoe vocês, tá ok? Tchau, gente. Muito obrigada.